Até agora descobrimos mais de 5 mil exoplanetas. Aproximadamente 100 deles que são na zona habitável de suas estrelas e podem ser adequados para a vida. Nossas tecnologias não são tão perfeitas para encontrar vestígios de espécies exóticas lá. Mas com inteligência artificial podemos pelo menos imaginar como seria a vida nesses planetas com base nos dados que temos. E tentar determinar se uma pessoa pode sobreviver em outro lugar além da Terra. Quanto mais parecido um planeta for com o nosso, maior a chance de encontrar vida nele. Então primeiro vamos para Kepler-452b, o exoplaneta que os cientistas chamam de Segunda Terra. Está localizado na constelação de signos, a uma distância de 1.400 anos-luz do Sistema Solar. A órbita de Kepler-452b está localizada na zona habitável de sua estrela, que é apenas 20% mais brilhante que o Sol. Um ano em Kepler dura 385 dias terrestres, quase o mesmo que na Terra. A temperatura média na superfície do planeta é de cerca de 1,5 grau Celsius. Acontece que a água líquida pode existir em Kepler. Isso significa que a vida pode se desenvolver aqui. As condições do planeta poderiam ser muito semelhantes às da Terra se não fosse por uma coisa. Kepler é 60% maior que o nosso planeta, o que significa que a gravidade nele é duas vezes mais forte. No entanto, a vida poderia muito bem se adaptar a tal gravidade. Arbustos e pequenas árvores podem crescer em Kepler. Devido à poderosa gravidade, eles se espalharão pelo chão e lançarão nuvens de sementes no ar. Como a densidade do ar em Kepler é 5 vezes e meia maior do que na Terra, as sementes podem facilmente flutuar acima do solo e até serem comidas. Como é quase impossível estar na superfície do planeta devido à alta gravidade, toda a vida em Kepler foi transferida para o ar. E os primeiros que você pode encontrar aqui são criaturas voadoras gigantes. A inteligência artificial sugere que elas podem ser semelhantes a arraias com caudas longas e asas poderosas. Pegam correntes de ar ascendentes e voam nunca pousando no chão. Essas criaturas são herbívoras. Para se alimentarem, voam por entre as nuvens de sementes flutuantes e as capturam com suas enormes bocas redondas. Na Terra, as baleias juarte também obtêm sua comida. Com a boca aberta, elas nadam para um cardume de peixes pequenos, fecham as mandíbulas e a presa permanece lá dentro. Mas, ao contrário das baleias, as grandes arraias aéreas do planeta Kepler-452b têm inimigos naturais. À primeira vista, um besouro do tamanho de um balão não consegue ferir uma arraia gigante, mas esses predadores sempre caçam em grupos. Bactérias que liberam carbono vivem em suas bolhas de ar. Dessa forma, os besouros podem pairar acima do sol, rastreando as presas. E quando avistam uma presa, liberam abruptamente carbono da bolha e atacam na velocidade da luz. Os falcões caçam da mesma forma. Quando um pássaro percebe sua presa, ele mergulha direto de uma altura a uma velocidade de até 100 metros por segundo e a captura. Em Kepler-452b, a aceleração da queda livre é o dobro da terra, 20 metros e meio por segundo ao quadrado. Isso significa que os besouros podem ser mais rápidos que um falcão. Quando agarram a presa, agarram-se a ela com suas longas patas, com ganchos nas pontas. Assim, um bando de besouros pode derrubar uma enorme arraia voadora e derrubá-la ao chão. Lá, a vítima não pode mais ser salva e os insetos comerão lentamente a presa ainda viva. Em seguida, suas bolhas se reabastecerão gradualmente com o dióxido de carbono e os insetos subirão no ar em busca de uma nova vítima. Mas não são apenas os besouros que ameaçam as arraias voadoras. Acontece que, depois do acasalamento, as fêmeas descem a um morro para botar os ovos. Devido ao seu tremendo peso e forte gravidade, elas não podem mais decolar e morrem perto de onde colocam os ovos. Quando os filhotes nascem, uma perigosa jornada até a beira do pinhasco os espera. A partir daí, os filhotes saltam para pegar as correntes de A e decolam. Mas ao longo do caminho, eles podem ser ultrapassados por necrófagos, que a IA descreve como criaturas invertebradas sem forma. Sua estranha aparência é o resultado da evolução, pois esta é a única maneira de sobreviver em alta gravidade. Os necrófagos pegam os filhotes caindo em cima deles. Eles envolvem a vítima e começam a digeri-la. Das centenas de filhotes, apenas dezenas chegam à beira do penhasco. O mundo de Kepler é hostil aos herbívoros. E as pessoas? O inimigo mais terrível de Kepler para você será a gravidade. O fato é que, com uma força de gravidade dobrada, o coração experimentará constantemente um aumento do estresse. Isso dobrará sua pressão arterial e também o risco de derrames e ataques cardíacos. Portanto, será quase impossível sobreviver na superfície de Kepler. Mas acima do solo, na atmosfera, as pessoas podem se sentir confortáveis. De qualquer forma, precisaremos construir cidades flutuantes. Ainda assim, Kepler não é o planeta mais cruel onde pode existir vida. Gliese 667CC está a apenas 22 anos-luz da Terra na constelação do Escorpião. Tem uma vez e meio ao tamanho de nosso planeta e gira em torno de uma anã vermelha em um sistema triplo de estrelas. Mas Gliese tem uma particularidade. Está bloqueado pela maré em sua estrela. Isso significa que metade do planeta está sempre voltada para o Sol. No hemisfério oriental, Gliese é um deserto quente, enquanto o hemisfério ocidental está coberto de gelo eterno. Na fronteira dos dois hemisférios, existe uma pequena faixa da zona crepuscular. Segundo pesquisadores da Universidade de Porto Rico, em Arecibo, a temperatura aqui pode chegar a 27 graus Celsius. Assim, nesta zona de Gliese, podemos encontrar água em estado líquido. E na época de reprodução está cheia de vida. As únicas espécies grandes em Gliese, os Pentápodes, podem chegar à zona crepuscular para deixar descendentes. Aqui, correntes de ar quente e frio criam um vento poderoso que carrega milhares de suas minúsculas larvas ao redor do planeta. E esse resultado, em qual metade de Gliese a larva vai ficar, decide no que ela vai se transformar. Chama-se polimorfismo. As formigas se reproduzem de forma semelhante na Terra. Quando uma rainha põe ovos, cada um deles contém o mesmo conjunto de genes. Mas tanto as formigas operárias quanto os soldados podem encodir deles. Em Gliese, no que as larvas vão se transformar é determinado pelo vento. A aparência e estratégia de sobrevivência dos Pentápodes dependerá de que lado do planeta eles vão parar. A inteligência artificial imagina que essas criaturas se parecem com aranhas, mas do tamanho de um gato. Suas cinco pernas estão dispostas em círculo para que possam mudar rapidamente de direção. E seus três tentáculos permitem que eles peguem suas presas rapidamente. Esses Pentápodes que crescem no hemisfério frio e escuro e são cobertos de pelos e minúsculos pontos brilhantes. São necessários para atrair presas, um análogo local de vagalumes. Esses besouros vivem em áreas geotérmicas na metade fria do planeta. Lá, dentro dos vulcões de lama e gêzeres, a temperatura pode chegar a 100 graus Celsius. Vagalumes no hemisfério gelado de Gliese usam sinais de luz para se comunicar. E os Pentápodes aprenderam a imitá-los para capturar suas presas. Mas as larvas que acabaram no lado quente de Gliese tiveram menos sorte. Lá, os Pentápodes parecem diferentes. Em vez de pelo, eles têm uma armadura quitinosa lisa que reflete os raios do sol. Eles não têm mais manchas luminosas em seus corpos, mas desenvolveram glândulas nos tentáculos que produzem veneno. Neste hemisfério de Gliese, organismos vivos se escondem nas sombras de pedras e rochas. É lá que os Pentápodes caçam suas presas, os besouros do deserto. O Pentápode enfia seus tentáculos venenosos nos ninhos dos besouros, paralisa a vítima e a come imediatamente. Mas se ele não tiver tempo de escapar antes que os besouros soldados venham em socorro, ele próprio pode se tornar uma presa. Esses insetos vivem em grandes colônias e podem até atacar Pentápodes. Eles encontram pontos fracos na armadura quitinosa e mordem o corpo do animal. E de acordo com os cálculos da inteligência artificial, se houver besouros suficientes, o Pentápode pode não conseguir escapar. Diante disso, as condições de vida em Gliese 667 CC parecem muito duras. Mas, na verdade, na zona crepuscular na fronteira dos dois hemisférios, até as pessoas podiam se sentir confortáveis. No entanto, apenas por um breve período. O fato é que Gliese está sujeito ao chamado aquecimento das marés. Devido às peculiaridades da órbita do planeta, sua energia gravitacional se transforma em energia térmica e aquece constantemente o interior. Por causa disso, há um número crescente de vulcões e gêiseres ativos no planeta e a temperatura na superfície continua subindo. Em 2013, os cientistas da NASA descobriram que o aquecimento das marés em Gliese é 300 vezes mais poderoso do que na Terra. É possível que em breve se torne inabitável. Mas isso não significa que os habitantes desses planetas estejam condenados, especialmente se esses seres são formas de vida inteligentes. Este é Arcturus, um gigante vermelho da constelação de Butes e a estrela mais brilhante do Hemisfério Norte. 110 vezes mais brilhante que o Sol. A tecnologia atual não nos permite encontrar exoplanetas em torno de estrelas gigantes como Arcturus, mas isso não significa que elas não existam. A inteligência artificial modelou que um planeta que já foi a segunda Terra pode muito bem girar em torno de uma estrela. Mas quando Arcturus se tornou um gigante vermelho e a temperatura no planeta aumentou drasticamente, Arcturus A se transformou em um deserto rochoso. Mas a vida nele não morreu. Uma civilização altamente desenvolvida vive aqui e se preparou para tal resultado. Todos os residentes se mudaram para cúpulas artificiais. Aqui, os habitantes do planeta são protegidos da radiação de sua estrela. Em cada uma dessas cúpulas, existem milhares de plantas. Elas produzem a glicose que as espécies locais precisam para sobreviver. Todo o trabalho de manutenção na cúpula, plantas e locais em Arcturus A é feito por robôs. Eles mantêm o sistema de suporte de vida, criam outros robôs e até mesmo polinizam. Assim, em tanques especiais com líquido, escondidos entre as plantas, vivem seres inteligentes. Eles são representantes da civilização muitas vezes superior à da Terra. A inteligência artificial os representa como semelhantes a polvos, consistindo inteiramente de tecido nervoso. Na verdade, essas criaturas são cérebros sem corpos. Cada um deles é um indivíduo, mas juntos são um único organismo gigante. Um enxame. Um organismo semelhante existe na Terra. No Oregon, os pesquisadores descobriram um vasto agárico de mel que se estende por 10 quilômetros quadrados. Parecem muitos cogumelos diferentes, mas na verdade é um organismo. Ao mesmo tempo, os cientistas acreditam que sua idade pode chegar a 8.500 anos. A civilização em Arcturus A existe há muito mais tempo. O próprio planeta tem o dobro da idade da Terra, e a vida inteligente apareceu nele centenas de milhares, se não milhões de anos atrás. As pessoas provavelmente podem encontrar uma linguagem comum com esses seres super inteligentes, mas é improvável que vivamos lado a lado com eles. O problema é que os recursos do planeta são limitados. Além das plantas que os locais comem, nenhuma fonte de alimento é deixada aqui. Além disso, mesmo um local adequado para a vida é limitado. Fora da cúpula, toda a vida é destruída pela radiação da estrela. A humanidade não poderia sobreviver em Arcturus A. Mas existe o planeta ideal em nossa galáxia. Imagine um planeta melhor que a Terra. Tem mais oxigênio, dois sóis brilhando no céu, e a maior parte da Terra é coberta de plantas. Tal planeta pode muito bem ser Alpha Centauri C1. Ele orbita a estrela A no sistema Alpha Centauri a apenas 4 anos-luz da Terra. Os continentes do planeta são cobertos por uma grande variedade de espécies de plantas. O fato é que Alpha Centauri C1 recebe luz de duas estrelas ao mesmo tempo, e em sua atmosfera há 10% a mais de oxigênio do que na Terra. Portanto, de acordo com os cálculos da inteligência artificial, as árvores e outras plantas têm condições ideais para crescer aqui. E nas densas florestas desse exoplaneta, existem besouros do tamanho de um coelho. Eles são herbívoros e se alimentam de frutas ou cogumelos locais. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial os retrata com uma boca localizada verticalmente. Está certo, pois é mais conveniente obter comida dessa maneira. Esses besouros vivem apenas uma estação e possuem muitos inimigos naturais. Então eles se reproduzem de forma incomum. O macho e a fêmea produzem larvas que se encontram pelo cheiro e se fundem em um embrião. Este embrião cresce em um casulo e usa seus tentáculos para se agarrar aos galhos de uma árvore próxima. Só assim pode sobreviver ao inverno rigoroso. Os próprios besouros morrem quando chegam frio ou se tornam vítimas de predadores locais. No curso da evolução, essas criaturas, semelhantes aos macacos terrestres, desenvolveram um par adicional de pernas. São mais longas e mais finas do que as outras e têm apenas três dedos que terminam em garras curvas e afiadas. Em estado de calma, os predadores dobram essas patas no peito. E durante a caça, elas podem jogá-las na frente e agarrar a presa. Mas esses animais não são as criaturas mais perigosas de Alpha Centauri C1. Na verdade, este planeta pertence aos cogumelos. Eles são os verdadeiros predadores porque precisam de proteína animal para crescer e se reproduzir. E para conseguir isso, desenvolveram toda uma estratégia. No início, os cogumelos cultivam frutas amarelas suculentas, atraindo besouros. Mas durante a época de reprodução, a fruta dos cogumelos fica laranja. Quando o besouro colhe tal fruta, o fungo libera esporos no ar. Esses esporos entram no sistema nervoso do besouro e mudam seu comportamento. Em vez de fugir dos predadores, o besouro seguirá seu cheiro. Torna-se uma presa fácil. E quando um predador come esse besouro, ele é infectado por esporos. O fungo começa a crescer dentro do corpo, destruindo-o por dentro. O animal fica cada vez mais fraco a cada dia e eventualmente morre. E novos cogumelos crescem em seu cadáver. O toxoplasma usa uma estratégia semelhante na Terra. Este micro-organismo pode ser transportado por roedores e outros pequenos mamíferos. Mas para completar o ciclo reprodutivo, o toxoplasma deve entrar no corpo do gato. No ano 2000, pesquisadores da Royal Society de Londres descobriram que esse micro-organismo pode mudar o comportamento de camundongos e ratos ao entrar em seu cérebro. Ele literalmente torna os roedores destimidos, forçando-os a sair do esconderijo e seguir o cheiro de um gato. E em 2007, saiu um novo estudo sobre o toxoplasma. Segundo ele, esse micro-organismo pode influenciar os processos bioquímicos do cérebro humano e até mesmo alterar sua personalidade. Os pesquisadores ainda precisam descobrir se os esporos de fungos em Alpha Centauri C1 têm um efeito semelhante. Mas, por precaução, é melhor os primeiros colonos ficarem longe deles. Cogumelos estranhos à parte, Alpha Centauri C1 é o planeta perfeito para os humanos. O clima aqui é bastante semelhante ao da Terra, mas diferente em seus extremos. O verão no planeta se assemelha aos meses mais quentes no Equador da Terra. E no inverno, as temperaturas podem chegar a 90 graus Celsius negativos. Na Terra, essa temperatura já foi registrada na Antártica, na estação Fudidon. As pessoas podem sobreviver a temperaturas tão baixas em locais especialmente equipados. No mínimo, você pode migrar de um lado para o outro para sobreviver à estação fria. Em Alpha Centauri C1, muitas vezes você pode ver noites brancas. O fato é que o planeta gira em um sistema de três estrelas. Sua estrela nativa, Alpha Centauri A, emite mais luz e calor. A segunda estrela, Próxima Centauri, está localizada mais longe do que as outras e parece uma lua fraca no céu. Finalmente, a terceira estrela, Alpha Centauri B, é o verdadeiro segundo Sol. Mas às vezes devido às peculiaridades das órbitas, sua luz pode desaparecer do hemisfério do planeta onde deveria haver noite. Pode alterar os ciclos de melatonina no cérebro e as pessoas dormirão de forma diferente. Por exemplo, não oito horas seguidas, mas duas horas, quatro vezes ao dia. Há mais uma característica. As pessoas aqui ficarão constantemente um pouco tontas com o excesso de oxigênio. Apesar de todas as desvantagens, Alpha Centauri A é o mais próximo de seu planeta ideal para os humanos. Lembre-se de que a inteligência artificial modela exoplanetas com base na aparência da vida na Terra e nos dados sobre a física desses planetas. Mas e se você pedir para mostrar um planeta habitável ideal sem nenhum dado de entrada adicional? Pedir a inteligência artificial para mostrar como seria a primeira viagem humana da Terra a um planeta ideal. E foi isso que mostrou. Pedir a inteligência artificial. 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 Pedir a inteligência artificial.